Estou? Muito boa noite. Sou a Dona Maria Judite Leite de Silva, está? Sou eu. Olá, como estás? É o José Mendes. Estou a ligar aqui da MEU. Oh, Dona Judite, diga-me só, por favor, amanhã está aí alguém em casa da senhora por volta das nove e meia da manhã? Olha, mas porquê? Se faz favor, hein? Para fazer a instalação da MEU. Instalação da MEU? Sim, na casa. Dona Maria Judite Leite de Silva, certo? Sim, certo. Urbanização Vila Verde, número 7, bairro VN, bairro em Vila Nova de Famalicão, certo? Sim, mas eu não sei de nada. Espero que só um momento faz favor. Desculpe-me lá, desculpe-me lá. Diga, diga. Oh, Luís, amanhã está a vir a MEU montar aqui alguma coisa, hein? Amanhã está a vir a MEU montar aqui alguma coisa, hein? Ai, MEU! MEU! Soutinho! MEU! Olhe, olhe, desculpe-me lá. Diga, diga. Mas de momento está a dizer que não? Sim, mas nós, inclusive, já fomos à conta da senhora agora tirar os 399 euros da instalação. Já está paga, esteja descansada. Como? Como? Foi à minha conta tirar os 399 euros? Sim, senhora. Oh, isso deve estar mal, hein? Não, não, está bem. Já fizemos o débito, certo? Olha, fizeram o débito como assim, hein? Por débito direto à conta da senhora? Mas eu não mandei nada. Sim, mas quando a senhora fez o processo de adesão... Quem? Quem? Mas eu não fiz nada. Ora bem, nosso tempo para instalar amanhã são dois pontos de televisão, internet, 6 telemóveis e ainda uma... Não, 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 mas olha, está... Mas está mal, hein? Não, não está mal. Está mal, hein? Eu só estou aqui em casa, eu e o meu marido, um... Eu vou passar ao meu marido. Eu poderia, às vezes, ter sido ele, para perceberem, e que até não me tivesse dito nada, que fosse até alguma surpresa. Não, mas eu tenho é que falar com a senhora, porque a instalação está em seu nome. Não, mas eu não fiz nada. A instalação está em meu nome, não. Até porque tudo aqui em casa está em nome do meu marido. Nada. Nada no meu nome. Ora bem, a solução é esta. Se a senhora estiver aí às... Mas já tirou-o da minha conta 399. Olha, e como é que... Diga, e quem é que lhe deu o nível para tirar o dinheiro da minha conta? Nós não precisamos. Pelo nome da senhora, nós encontramos o banco e fazemos o débito direto. Mas não pode ser. Não pode ser que eu não fiz nada. Mas já está feito. Pronto, é assim. Já está feito, não, mas vamos ter de verem o que é que se passa, porque não está feito. Já está feito, já. Eu não opinei nada. Sim, mas a senhora assina amanhã, não tem problema nenhum. Quando estiverem aí os meus colegas, a senhora amanhã assina, está bem? Não, eu não assino nada. Repare, às 9h30 da manhã estão aí os meus colegas para fazer a instalação. A senhora quer que eles instalem ou não quer que eles instalem? Não, eu não quero, nem mandei ninguém instalar, nem dei autorização para ninguém me levantar dinheiro da minha conta. Mas também só lhe tirámos 399 euros ao Dona Marisa. Mas não pode ter tirado. Já tirei, eu já tirei, foi eu que fiz o débito. Tirou, mas não pode ter tirado, porque eu nem assinei nada, nem falei com ninguém da mel. Mas a solução que a senhora tem é assim. Amanhã, quando estiverem os meus colegas, ou a senhora deixem instalar ou mandam-lhes embora. Se os mandar embora... Não, não mando instalar nada e pronto, vou já andar para a frente, porque alguma coisa está mal. Ó Dona Marisa Dito, mas se a senhora quiser a restituição do seu dinheiro, a senhora dirige-se aqui à nossa loja de Lisboa e é lhe entregue na hora. Olha, 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 só esta faltava, eu morar em Famalicão e ir a Lisboa. Se não dei ordem para ninguém, se não falei com ninguém, como é que posso ter, tirar o dinheiro da minha conta? Também só tirámos 399.99. Só tiraram 399? Só. Isso é tirar toda a senhora, sem um. Desculpe? Só tiraram 399? Ponto 99, sim. Mas eu estava a saber, porque o motivo é que me tiraram, se eu não falei com ninguém, não aderia nada, ninguém me disse nada. Será que a senhora não aderiu e se calhar esqueceu-se? Diga, diga. Será que a senhora não aderiu e se calhar esqueceu-se? Não, não, oh, por favor de Deus, não, não. Eles não sabem com quem é que estão a falar, porque, não, não, eu esqueci alguma coisa, até porque essas coisas é tudo que o meu marido, está a perceber? Pronto, vamos fazer assim. Eu muitas vezes venho aqui tocar à porta e tudo e eu digo logo assim, olha, o meu marido não está. Se quiser falar alguma coisa, venha à noite que no fim do trabalho ou isto ou aquilo. Por isso, alguma coisa não está mal, tem que estar mal. Mas diga-me uma coisa, a senhora quer-se dirigir aqui à loja de Lisboa para ser restituído o dinheiro? Não, não, porque eu não vou ir de São Malicão a Lisboa, se eu não mandei tirar nada, porquê é que eu tenho de ir a Lisboa? Porque é o único, é o único, é o único sítio no país onde nós fazemos dinheiro. Olha, mas o senhor, desculpe lá, olha, eu vou ir daqui a Lisboa para vocês me desenvolverem o dinheiro, se eu não mandei tirar dinheiro nenhum, se eu não dei conta a ninguém, se eu não... Porquê é que eu tenho de ir a Lisboa? Se vocês não estiveram, se vocês é que me vão mandar meter dinheiro. É sim, nós podemos fazer a devolução à sua conta, a senhora tem que se dirigir à nossa loja aí em Famalicão, faz a reclamação e o prazo máximo de meio ano nós devolvemos o dinheiro. Não é de meio ano, não, não vai ser de meio ano. Mas é de meio ano. Vai ser nos dias e nos vão tarde, não, não. Não vai ser no prazo de meio ano. Porque, não, não, está a perceber? Mas é de meio ano. Não, não, vocês vão me desculparem, e isto agora até volta a ser gravado, porque vocês no dia que me tiraram o dinheiro vão ter de ir para o lado. Sim, mas a senhora pode pôr a gravar, não tem problema nenhum, eu também estou a gravar. Não tem problema nenhum, nem tem problema nenhum, e não dá para a frente e até rebentar com a loja, se calhar. Arrebentar com o quê, desculpe? Porque isso não se faz. Não percebeu que a senhora... Vai perceber? Arrebentar com o quê? Diga, diga. A senhora disse arrebentar com o quê que eu não entendi. Com a loja, com a loja. Sim, mas isso é crime. A senhora sabe disso, não sabe? Hã? Isso é crime. É crime? E o que vocês gostam de fazer não é crime? Não, senhora, eu estou-lhe a dizer que nós lhe devolvemos o dinheiro. Vocês não têm nada que devolver, vocês não tinham nada que tirar, por amor de Deus. Então se a senhora fez... Então é uma coisa que isso... Ah, não, amanhã de manhã está o meu marido já a tratar do assunto, porque eu não lembro nada, não dei número nenhum, como é que vocês se atrevem a ir mexendo a conta das pessoas? Então se o seu marido que vem aqui a Lisboa e nós pagamos-lhe logo... E o meu marido não tem nada que tirar a Lisboa. Ou seja, não tinha nada que tirar. Então, quer dizer, eu vou tirar o dinheiro antes de me meter aqui o material. Por amor de Deus, eu tenho aqui a minha casa recheadinha de tudo o quanto é bom e não quero que tal coisa aconteceu. Então, não percebo porque é que a senhora está zangada por causa de 399 euros. Estou zangada porque acho que é uma falta de abuso. É uma falta de educação. Porque é uma coisa a qual a gente não vai ser. Se a senhora me está a dizer que na sua casa tem tudo o quanto é bom... Tenho. Mas não tem mel, portanto que é o melhor... Não, não, porque eu não preciso da mel. Precisa sim. E porque eu não tenho mel, porque eu não tenho mel, vocês é que me estão a obrigar a meter a mel. Não, senhora. Por amor de Deus. A senhora é que fez o pedido. Não, não, é mentira. A senhora deve-se ter esquecido. Não fiz pedido nenhum. A senhora deve-se ter esquecido e pronto. Não, não sei. Oh, 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 por amor de Deus. Olha, não estou já a puxar para o meu em mim. Não estou já a puxar para o meu em mim. Porque acha que eu ia fazer uma coisa. Eu ia fazer uma coisa sem a autorização do meu marido, nem nada disso. Por amor de Deus. Isso não me completa nem saber. A senhora é que sabe se o seu marido lhe autoriza ou se não autoriza. Eu não tenho nada a ver com isso, não é? Nem eu tenho nada a ver com o que vocês fizeram. Alguém vai ter de resolver isso. Vamos então ficar assim. Amanhã os meus companheiros estão aí às nove e meia. Amanhã, amanhã, não tem nada a restar aqui ninguém. Mas estão aí às nove e meia. Estão-lhe levar uma corrida, certeza absoluta. Não vejo porquê. Eles não lhe vão fazer mal nenhum, não é? Não, ai não fazem não. Ai não fazem não. Não fazem mal. Disso tenho certeza. Porque amanhã até já vou ter aí uma pessoa a ocupar-se dessas coisas, quer para ver o que é que eles vêm fazer. E a mostrar uma assinatura que eu fiz para aderir ter-me um produto aqui em casa. A senhora assina amanhã. Não assina nada. Assina assina. Se eu não quero. Se eu não quero. É que eu não quero. Eu já lhe disse que a senhora assina amanhã. Olhem. Entenda Está a brincar comigo, não está? Não, senhora, só estou ligado do programa dos apanhados, mais nada Planeta Alegria Ai, rai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu E todas-me aqui nervosa Que eu sou Ai, Deus Está a ver como as coisas são Ai, Deus do céu Ai, eu gosto Como é que eu vou fazer tanta desculpa agora?